Olá, na aula de hoje eu gostaria de dar continuidade ao tema das sinapses, analisando as sinapses excitatórias e inibitórias e também a integração sináptica. Nós já vimos em aulas prévias, e esses conhecimentos são importantes neste momento, a estrutura das membranas celulares, os potenciais de membrana de células nervosas e também canais de membrana. Esses conhecimentos são importantes para o que nós vamos tratar hoje. Tipos de sinapse. E aqui eu vou me ater às sinapses químicas. Num outro momento eu vou falar de sinapses elétricas. Eu estou só falando de sinapses ditas químicas, ou seja, aquelas que envolvem uma substância química e que se chama um neurotransmissor. As sinapses, como nós vimos em outras aulas, as sinapses são o ponto de encontro entre uma célula pré-sináptica, uma célula nervosa pré-sináptica e uma célula nervosa pós-sináptica. E entre as duas há esse espaço, também chamado fenda sináptica. A célula pós-sináptica, que está aqui, tem lá, como vocês sabem, um axônio, um corpo celular, e os neurônios têm também dendritos. Essa arborização dendrítica, que pode ter também uma estrutura bastante variada, como vocês conhecem da histologia. Bom, o ponto aqui é o seguinte. As células pré-sinápticas, elas podem fazer contato com a célula pós-sináptica em vários pontos da célula pós-sináptica. A célula pré-sináptica pode atuar sobre o corpo celular do neurônio pós-sináptico. A célula pré-sináptica, por outro lado, pode atuar sobre os dendritos da célula pós-sináptica. E, como eu vou abordar logo mais, mais complexo ainda, a célula pré-sináptica pode atuar sobre o terminal sináptico da célula pós-sináptica. Ou seja, pode atuar sobre o terminal da célula pós-sináptica, que vai, por sua vez, atuar sobre uma terceira célula que está aqui, que ele não mostra, mas estaria aqui abaixo. Então, pode atuar sobre o terminal sináptico do axônio da célula pós-sináptica. Por isso que essa sinapse se chama axoaxônica. Ela é de um axônio para um axônio. E essa aqui é a axodendrítica, porque é de um axônio, que é a célula pré-sináptica, sobre os dendritos da pós-sináptica. Ou axossomática, no caso, a célula pré-sináptica atua sobre o soma, sobre o corpo celular da célula pós-sináptica. Bom, eu quero enfocar hoje os potenciais, a parte elétrica, ou seja, os potenciais de membrana no dendrito, no corpo celular e no axônio. Então, essencialmente, o que eu vou analisar hoje é a eletrofisiologia das sinapses. Aqui, num diagrama, nós temos uma célula pós-sináptica. Aqui está o corpo celular dela, aqui está o dendrito e lá está o axônio. Esse axônio é mielinizado, que é essa camada lipídica que ele desenha aqui em azul, cobrindo o axônio da célula pós-sináptica. Bom, o que ocorre? A célula pré-sináptica, neste caso, está fazendo sinapse com o dendrito, ou seja, são potenciais de ação da célula pré-sináptica que vão gerar uma alteração da atividade elétrica transmembrana da célula pós-sináptica, no caso, nos dendritos da célula pós-sináptica. Neste caso aqui, a célula pré-sináptica vai gerar uma despolarização da célula pós-sináptica, mais especificamente aqui no dendrito. No entanto, e aqui se olha esta figura abaixo, no entanto, aqui no dendrito das células nervosas, e via de regra é assim, há diferença entre o potencial de repouso da membrana pós-sináptica, no caso aqui, menos 65 milivolts, e o limiar de excitabilidade. Esse conceito de limiar de excitabilidade é muito importante. O limiar de excitabilidade é um valor do potencial de membrana da célula pós-sináptica, a partir do qual, se ele for ultrapassado, a célula pós-sináptica abre canais de sódio, voltagem independente, promovendo uma inversão da polaridade. Vou explicar um pouco mais atrás, novamente, vou repetir o que eu disse. Então, aqui nos dendritos, nós temos a célula pré-sináptica e após, a liberação lá do cálcio, do neurotransmissor, como nós já vimos em outras aulas, que despolariza a membrana do dendrito. No entanto, o limiar de excitabilidade, a diferença, ou melhor dizendo, a diferença entre o potencial de repouso aqui no dendrito e o limiar de excitabilidade é muito grande. Essa diferença é muito grande. Ele tem que alterar, variar o potencial da membrana de menos 65 milivolts para menos 35, ou seja, existe uma diferença de 30 milivolts aqui para ser ultrapassado. Portanto, aqui nos dendritos, o que nós temos é uma despolarização, porque o neurotransmissor é liberado, ele abre canais de sódio, entra sódio, despolariza. Mas essa despolarização é insuficiente para atingir esse limiar, para ultrapassar esse limiar. Aqui no corpo celular também, despolarizações no corpo celular, tem um limiar de excitabilidade muito alto, como mostra aqui na figura. Agora, o que ocorre no início do axônio, no início, na porção inicial do axônio, que se chama essa zona de gatilho, ou hilo axonal, é a parte mais inicial do axônio. Nesta região específica do axônio, o limiar de estabilidade diminui muito. Ou seja, essa diferença entre o potencial de membrana, e aqui eu estou falando da célula pós-sináptica, esse potencial de membrana de repouso da célula pós-sináptica e o limiar de estabilidade diminui muito. Ou seja, esta barreira aqui diminui muito comparado a outras partes da célula do corpo do axônio. Portanto, neste ponto aqui inicial, neste ponto inicial do axônio, nós temos uma inversão da polaridade. Porque a despolarização que ocorre ali é capaz de acionar canais de sódio, voltagem independente, e com isso muitos canais de sódio se abrem e, portanto, uma quantidade relativamente significativa de sódio entra e despolariza, promovendo essa inversão da polaridade. A inversão da polaridade é porque entram cargas positivas em quantidade significativa nesse ponto. Por que o limiar de excitabilidade aqui no axônio é menor? Ou seja, dizendo em outras palavras, porque essa parte aqui do axônio é mais sensível, é mais susceptível a gerar um potencial de ação com inversão da polaridade. Porque nesta região aqui do axônio, nós temos uma expressão significativa de canais de sódio voltagem independente. Muito mais canais de sódio voltagem independente aqui nessa porção inicial do axônio, do que, por exemplo, aqui no dendrito ou no corpo celular mais. E por que que há mais canais de sódio voltagem independente nessa porção inicial do axônio? Simplesmente porque eles são assim expressos, simplesmente respondendo assim em termos bem concretos, por causa do nosso código genético, ou seja, o nosso núcleo das células expressa canais de sódio voltagem independente nesta parte da membrana, nesta parte aqui, não em outras. Volto a enfatizar, como nós vimos em outras aulas, canais de sódio, canais de membrana são proteínas. Proteínas necessitam da transcrição gênica, por isso que eu disse que depende do nosso código genético, porque essas proteínas que são expressas aqui são expressas porque nós temos lá um código genético que assim o faz. E, portanto, então, o potencial de ação com inversão da polaridade ocorre aqui nessa zona de gatilho e não em outras partes do neurônio pós-sináptico, perdão, nos dendritos ou no corpo celular. Bom, as sinapses, e isso também é muito importante, podem ser excitatórias ou inibitórias. Aqui, nessa figura, estão exemplificadas, no mesmo neurônio, no mesmo neurônio pós-sináptico, tanto sinapses excitatórias como inibitórias. Então, claro, isso aqui é só um diagrama. Aqui nós temos um neurônio pós-sináptico e aqui nós temos duas entradas a esse neurônio pós-sináptico. Uma entrada excitatória, que é esse X aqui, e uma entrada inibitória. Ou seja, essa entrada excitatória é simplesmente o axônio de uma célula pré-sináptica que vai fazer sinapse com essa célula aqui, que é a pós-sináptica. E aqui embaixo nós temos um axônio de uma célula pré-sináptica que também vai fazer sinapse com aquela célula pós-sináptica. A diferença entre as duas é a seguinte, nesta célula pré-sináptica aqui, nós temos um potencial de ação, como em qualquer célula nervosa. Nós temos um potencial de ação, ou seja, entra sódio, sai potássio, assim por diante, despolariza, repolariza. E esse potencial de ação, como nós também vimos em outras aulas, abre canais de cálcio, o cálcio penetra na membrana pós-sináptica, libera um neurotransmissor. Esse neurotransmissor atua sobre receptores localizados na membrana pós-sináptica. E neste caso específico aqui da sinapse excitatória, quando o neurotransmissor se liga ao receptor da membrana pós-sináptica, ele vai promover uma alteração de abertura de canais de sódio, por exemplo. Ou de cálcio, às vezes. Abertura de canais de sódio. Quando abrem-se canais de sódio, entra sódio na membrana pós-sináptica e isso despolariza a membrana pós-sináptica, gerando um potencial excitatório pós-sináptico. Ele se chama excitatório por razões óbvias, porque há uma despolarização e é pós-sináptico porque é na célula pós-sináptica. Neste caso, nós temos então um potencial, neste caso da sinapse excitatória, nós temos um potencial de ação na célula pré-sináptica que vai gerar um novo potencial de ação na célula pós-sináptica. No caso da sinapse inibitória, nós também temos um potencial de ação na célula pré-sináptica que vai fazer, em essência, a mesma coisa. Vai abrir canais de cálcio nessa membrana dessa célula pré-sináptica, libera o neurotransmissor. Agora, esse neurotransmissor, o que ele vai fazer na célula pós-sináptica, é diferente da sinapse excitatória. Esse neurotransmissor vai abrir canais de cálcio, perdão, vai abrir canais de cloro ou canais de potássio. Ao abrir canais de cloro, o que ele vai promover é uma entrada de cloro, um influxo de cloro. O cloro, por ser um íon negativo, ele vai entrar dentro da célula e vai aumentar a diferença do potencial da membrana. Vai aumentar a diferença, porque vão entrar mais cargas negativas para dentro da célula e, portanto, essa diferença de potencial entre a superfície interna e externa aumenta. Nós estamos empilhando, entre aspas, cargas negativas dentro da célula em comparação a fora e, portanto, a diferença do potencial aumenta. O que nós temos, então, neste caso da sinapse inibitória é, ao contrário da sinapse excitatória, uma hiperpolarização da membrana pós-sináptica. Em vez de diminuir a diferença de potencial da membrana, em vez de passar de um potencial de repouso de menos 65 para menos 40, por exemplo, há uma redução do potencial de membrana, nós temos um aumento e isso se chama uma hiperpolarização. Passa de menos 65 para menos 80, por exemplo, aumenta a diferença. E esse potencial que é gerado na célula pós-sináptica se chama potencial inibitório pós-sináptico, que é decorrente dessa hiperpolarização. Portanto, nessa sinapse inibitória, nós temos um potencial de ação na célula pré-sináptica que induz uma hiperpolarização da célula pós-sináptica, ou seja, ele não se transmite, ele não gera um novo potencial de ação na célula pós-sináptica, mas, ao contrário, ele inibe a membrana da célula pós-sináptica, que é o que ele mostra aqui do ponto de vista elétrico. Na célula pré-sináptica, nós sempre temos potenciais de ação. No caso da sinapse excitatória, nós temos um potencial excitatório pós-sináptico, na célula pós-sináptica, obviamente, e gerando um potencial de ação nessa célula pós-sináptica. No caso da sinapse inibitória, nós temos um potencial de ação na célula pré-sináptica e causando uma hiperpolarização da membrana pós-sináptica e, portanto, um potencial inibitório pós-sináptico e, em decorrência, uma inibição dessa célula pós-sináptica. Esse tema está relacionado a um aspecto muito importante que eu quero introduzir aqui, esse tema das sinapses excitatórias e inibitórias, está relacionado ao que se chama a integração sináptica, a somação espacial de Peps e Pips, ou seja, a somação espacial de potenciais excitatórios pós-sinápticos e potenciais inibitórios pós-sinápticos. Esse dado quantitativo, me parece importante ressaltar nesse momento, se estima que nosso sistema nervoso central tenha mais ou menos 86 bilhões de neurônios, mais ou menos. Essa é a estimativa do número de neurônios que nós temos. Cada neurônio no nosso sistema nervoso tem, em média, 10 mil sinapses. Ou seja, cada celulazinha daqueles neurônios pós-sinápticos recebe em torno de 10 mil entradas sobre ela. Então, fazendo esse cálculo, nós teríamos em torno de 100 trilhões de sinapses no nosso sistema nervoso central. O que é uma enormidade de possibilidades que ocorrem. O que eu quero aqui, agora, é dissecar, ou seja, isolar um pequeno aspecto desses números que eu acabei de falar. Então, nós temos aqui um neurônio pós-sináptico e aqui nós temos uma entrada excitatória, ou seja, um neurônio pré-sináptico que faz sinapse com esse neurônio pós-sináptico. E essa aqui é uma entrada excitatória, ou seja, o potencial de ação aqui na célula pré-sináptica vai despolarizar, ou seja, vai gerar um novo potencial de ação nessa célula pós-sináptica. Então, essa é uma entrada excitatória. Mas, como nós também vimos ali no slide anterior, os neurônios pós-sinápticos, eles podem receber entradas inibitórias. Ou seja, o potencial de ação dessa aferência, ou dessa entrada, inibitória desse neurônio, inibitório, ele libera um neurotransmissor e esse neurotransmissor atua sobre receptores específicos que hiperpolarizam a membrana pós-sináptica. Em vez de reduzir o potencial da membrana pós-sináptica, aumenta, ou seja, aumenta a diferença de potencial transmembrana e, portanto, inibe essa membrana pós-sináptica. Que é o que ele mostra aqui do ponto de vista elétrico. Na sinapse excitatória, voltando um pouquinho atrás aqui, na sinapse excitatória, nós temos uma despolarização da membrana pós-sináptica. Na sinapse inibitória, ao contrário, nós temos uma hiperpolarização, um aumento da diferença do potencial da membrana. O que eu quero ressaltar com esses números aqui, que esse diagrama aqui é uma ilusão, isso aqui não existe. Uma célula dessas aqui, pós-sinápticas, ela recebe em torno de 10 mil entradas dessas, mais ou menos. Algumas recebem mais de 30 mil. Então, mais ou menos 10 mil cada uma recebe, o que já é um número bastante alto. Então, essas entradas podem ser tanto excitatórias, como inibitórias. Algumas são excitatórias e outras são inibitórias. Depende do receptor, e do neurotransmissor liberado, vai despolarizar ou hiperpolarizar a membrana. E a resultante elétrica na célula pós-sináptica depende dessa integração das informações excitatórias e inibitórias. Ou seja, a resultante dessas excitações e inibições é que dá origem à atividade elétrica da célula pós-sináptica. Dizendo em termos um pouco mais concretos, numa determinada situação, podem prevalecer as sinapses excitatórias. Elas podem estar mais ativas e, portanto, nós teremos despolarizações das células pós-sinápticas. Em outras situações, as sinapses, as vias nessas, as entradas inibitórias, podem ser elas mais ativas e, portanto, a célula pós-sináptica pode estar inibida, pode estar mais quiescente. Depende da situação em que isso ocorra. O outro ponto se trata da inibição e da facilitação pré-sináptica, que é um outro elemento da sinapse que, com esse ponto aqui, com esse ponto específico aqui, eu quero dar uma noção da complexidade de que podem ser as sinapses. Não só o número delas, que é enorme, mas também do fato delas serem inibitórias ou excitatórias, delas poderem se localizar em diferentes pontos do neurônio pós-sináptico, mas enfatizar esta relação que nós havíamos já visto antes da relação de uma terceira célula atuando na liberação do neurotransmissor. Vou explicar um pouco melhor. aqui nós temos uma célula pré-sináptica que é essa A, aqui nós temos uma célula pós-sináptica que é a B. E nós temos um terceiro neurônio, um terceiro neurônio que é esse C, que faz sinapse com o terminal sináptico da célula A. Portanto, esta célula C aqui pode modular, ou seja, pode aumentar ou pode diminuir, depende da relação que ela mantém com esse terminal sináptico, pode aumentar ou diminuir a liberação do neurotransmissor por esta célula A, atuando diretamente no terminal pré-sináptica, não atua na célula pós-sináptica, não diretamente, ele atua indiretamente na célula pós-sináptica, diminuindo ou aumentando a liberação do neurotransmissor. Essa é uma arquitetura, é uma configuração sináptica muito importante que ocorre em várias situações. por exemplo, ocorre nos mecanismos intramedulares, na coluna dorsal da medula espinhal, em relação às vias nociceptivas, às vias da dor, ocorre esse tipo de relação, que pode ocorre mais especificamente essa inibição pré-sináptica. Então nós podemos ter uma inibição ou uma facilitação pré-sináptica. se chama dessa forma pré-sináptica porque atua no terminal sináptico da célula pré-sináptica e não na pós-sináptica. Bom, para resumir a aula de hoje, eu gostaria de enfatizar alguns aspectos importantes que nós vimos. O primeiro deles é de que os neurotransmissores podem tanto despolarizar a membrana pós-sináptica, e eu quero enfatizar que despolarizar significa reduzir o potencial, reduzir a diferença de potencial entre a superfície externa e interna da membrana pós-sináptica. Os neurotransmissores, por outro lado, outras classes de neurotransmissores, eles podem, ao contrário, hiperpolarizar a membrana pós-sináptica, ou seja, aumentar essa diferença do potencial, da diferença de potencial entre a superfície interna e externa da membrana. Então, os neurotransmissores podem tanto despolarizar como hiperpolarizar a membrana pós-sináptica. E essa função inibitória, como intuitivamente pode parecer estranho, funções inibitórias no nosso sistema nervoso são tão importantes quanto as excitatórias, ou seja, reduzir certos comportamentos, reduzir certas atividades, reduzir atividades de partes do nosso sistema nervoso central são tão importantes quanto ativar outras partes ou essas mesmas partes. E nos dendritos, um aspecto elétrico da sinapse é que nos dendritos e corpo celular geralmente ocorre despolarização da membrana, sem inversão da polaridade da membrana. Ou seja, nessas partes específicas da célula pós-sináptica, dendritos e corpo celular, a expressão de canais de sódio voltagem dependentes é relativamente pequena. Portanto, o limiar de excitabilidade, a diferença entre o potencial de repouso e o valor do potencial limiar é muito grande. Portanto, para inverter a polaridade da membrana nos dendritos e no corpo celular é difícil. em geral, essa despolarização com inversão da polaridade ocorre lá no início do axônio. O outro elemento importante dessa dessa aula é de que o sinal sináptico, tanto inibitório como excitatório, ou seja, a célula pós-sináptica, vai funcionar em decorrência da resultante, da resultante de atividades inibitórias e excitatórias sobre ela e isso ocorre ali no hilo axonal, ou seja, no início do axônio, onde há uma expressão significativa de canais de sódio voltagem independentes que são canais importantes para inversão da polaridade da membrana. Era isso. Muito obrigado pela atenção. Obrigado.